A Prefeitura de Limeira intensificou as ações da campanha O Serol Quarta-Vidas. As atividades são realizadas pelas Secretarias de Segurança Pública e Defesa Civil e de Mobilidade Urbana, com apoio da Polícia Militar. A iniciativa foi determinada pelo prefeito Mário Bochon. Extremamente importante a conscientização para o não uso de serol, linha chilena e o perigo e o crime que é isso. A gente tem que trabalhar na prevenção e na proteção dos nossos munícipes. É o momento que a gente tem a oportunidade de oferecer esse item de segurança para os motociclistas e também orientá-los na questão do uso do capacete, que é um item de segurança também e obrigatório, e a questão do escapamento. É a oportunidade que a gente tem de conscientizar a todos sobre a lei municipal que fiscaliza o escapamento barulhento. Antenas corta-linhas foram distribuídas para motociclistas que passavam pela rua Carlos Gomes, ao lado da Praça Toledo Barros. Quem aderiu à campanha recebeu gratuitamente a instalação do dispositivo. O prefeito deu essa iniciativa? Vamos abraçar, vamos procurar essa proteção a mais para nossas vidas, né? Francis Meire sabe bem a importância desta ação. Há 14 anos, ela sofreu um grave acidente com linhas cortantes. Eu estava indo embora do trabalho e a pipa caiu em cima de mim. Cortou meu pescoço, levei mais de 40 pontos, foi muito grave. Graças a Deus, eu tive muita sorte, Deus, na minha vida que Ele me salvou. Durante a manhã foram instaladas 100 antenas. Ao todo serão distribuídos 472 dispositivos que foram doados pela iniciativa privada. O vereador Betinho Neves acompanhou a ação. Tchau. Tchau.